Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno De coração aqui viemos te louvar Nossa vida em alegria nós queremos consagrar Por tantas graças obrigado Pai de amor Da tua bênção a Senhor e aqui de novo e de novo Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva, viva, viva o Divino Pai Eterno Viva, 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 viva o Divino Pai Eterno Viva o Divino Pai Eterno Hoje é terça-feira, dia 9 de abril Estamos juntos aqui no Santuário Basílica Com tantos devotos, devotas, filhos e filhas do Divino Pai Eterno Nessa grande família de amor, hein Uma família de amor, uma família dos filhos e filhas do Pai Eterno Entrando em sua casa Entrando em seu lar E como é que você está meu amigo? Como é que você está minha amiga? Nesta noite, hein? Está tudo bem com você aí? Graças a Deus, bênção do Pai Eterno Bênção de Deus Bênção do céu na sua vida E se não estiver bem, estiver complicado alguma coisa Estiver com alguém enfermo em casa Uma situação difícil Coloca tudo na mão do Pai Eterno, hein Nas mãos de Deus, o nosso Pai Porque hoje, terça-feira, ao vivo, estamos aqui Rezando juntos por você Entrando em sua casa Rezando com você nesta noite abençoada de terça-feira, hein Rezando com você Rezando pela sua família Nas suas intenções Alegria, alegria Alegria, meu amigo Alegria, minha amiga Nada de entristecer, hein Nada de entristecer A vida é bela É bênção do Pai Eterno Só tem uma Aproveita a vida Só tem uma Não vai ficar choramingando Reclamando por aí, não Alegria, alegria, alegria É o programa das noites brasileiras É o Boa Noite, meu Pai Alegrando a sua noite Alegrando a sua casa A sua família Amém, amém, Pai Coisa boa E agora você liga no telefone Que vai aparecendo aqui, ó Telefone dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno 62-3506-9800 62-3506-9800 Neste número você liga E faz parte dessa família de amor Vai fazer o seu cadastro Reativar o seu cadastro Se tiver parado Vai dizer assim, ó Eu quero fazer parte da família de amor Eu quero fazer parte da família de amor Família de amor É família dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Rodolfo, nós decidimos hoje Reunião que vamos falar Todo o programa Família de amor Muito bem Não é mesmo? Isso Família de amor Família dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Juntos, juntos Cada dia mais Juntos nesta obra de evangelização Ô diretor Mostra como é que está A nova casa do Pai A Basílica A construção, hein Aqui em Trindade Olha aí Nosso trono sobrevoando Lindo, maravilhoso A nova casa do Pai Fica no grande, grandona Enorme E você vai contribuir, hein Ligue agora 62-3506-9800 Faça o seu cadastro Nesta família de amor E você vai contribuir Com esta obra linda Maravilhosa Que é a construção Da definitiva casa Do Divino Pai Eterno Aqui em Trindade Goiás Enorme, hein Enorme Santuário É a segunda maior igreja do mundo Aqui em Trindade Goiás Coração do Brasil Terra do Pai Eterno Terra de bênção Você vai ajudar A manter a TV Pai Eterno Funcionando 24 horas no ar TV Pai Eterno É bênção Para todo o Brasil Para todo o Brasil E tantas obras sociais E a nova casa do Pai Ligue agora 62-3506-9800 Se você ainda não faz parte Faça parte, hein Faça parte Quanto que eu posso doar, padre Quanto que eu posso doar Quanto que eu devo doar Quanto você puder Aqui não é igreja de barganha, não Aqui a gente não faz negócio com ninguém Não é barganha Não vá passar apertado Não vá se endividar Nada disso Ajude Você pode ajudar com 30 Com 40 Com 50 Com mais do que você puder Quanto você puder Quanto puder O importante é fazer parte O importante é estar junto O importante é não ficar de fora Receber mensalmente a nossa cartinha Aqui do Santuário Do nosso reitor, o padre Marco Aurélio E fazer parte dessa obra 62-622-3506-9800 Não é mesmo Falei bem ou não É isso aí ou não é É por aí ou não é por aí É por aí Um pouquinho de cada um A gente vai Né Chegando lá Deixa eu cumprimentar meu amigão aqui Boa noite, Rodolfo E aí, padre Tá joia, meu amigão Bom demais, senhor Você tá firme? Bom, graças a Deus Animadíssimo Depois da chuva, né Chuvinha boa Você pegou a chuva, Rodolfo? Peguei pra entrar aqui no igreja Rodolfo, quando você sai na chuva assim O que acontece com os seus cabelos? Molha? Molha É, ué Quando tem, né, Rodolfo? Quando tem? Não, aqui atrás molha aqui Aí, atrás molha Bem aqui, assim, ó Rodolfo, eu saí de casa Olha o senhor também Eu saí e não penteei direito o meu cabelo Não sei se tá bagunçado Tá arrepiada, tá vendo? Não passou gel Não, eu passei gel Olha lá Tá meio bagunçado, Rodolfo Olha lá, viu? Sacanagem esses caras, né? Deu bem? E aí, gente? Tudo bem? Terça-feira Vocês dois aí, viu? Esses dois carecas aqui Mostrando as carecas pra vocês Tá doido Olha só Gente, seguinte Vamos fazer assim, ó Vamos participar desse programa todo bonitão Aqui o Boa Noite Meu Pai Nessa noite, terça-feira Hoje, segunda semana do mês de abril, né? Vamos fazer assim, ó Manda mensagem pra gente no Instagram No Facebook No X E também lá no TikTok Viu? Pra gente poder interagir aqui E também pra gente poder rezar Por você e pela sua família Tá bom? Outra coisa Vai lá Manda uma foto pra gente, tá? Você tá assistindo o programa? Tira uma foto Faz assim, ó Vai lá no seu Instagram Posta a foto Hashtag Boa Noite Meu Pai E também marca lá Arroba TV Pai Eterno Pra você poder aparecer no nosso mural Viu? O nosso mural tá todo recheado de fotos ali Muito bonitas Por sinal Né, padre? E a gente precisa preencher mais ainda Ó Viu? Olha lá O nosso mural tá bem ali Atrás do pessoal ali Viu? Depois vocês vão ver lá Como é que tá o nosso mural Outra coisa Você pode mandar sua foto Pelo contato, né, padre? Pelo e-mail, na verdade Viu? Que é Contato Arroba Pai Eterno Ponto Com Ponto Br Depois vai aparecer na sua tela Pra você poder registrar E também se você quiser mandar pelo e-mail Viu? Que aí a gente pega a sua foto E coloca aqui também Ih, você vai aparecer na TV Viu? Depois nós temos que colocar essas fotos na TV também, né, padre? Essas fotos que a gente recebe, viu? Gente feia pra mandar foto também? Não, só o bonito Pode? Pode É Ah, então o Vitor tem jeito então Nossa amigão Ah, ele mandou o olá dele lá Ó, o Vitor Você pode mandar então, Vitor? Ele ainda coloca como segundo lá, ó Tá vendo? A foto da equipe E o dele é o segundão Ah, rapaz Ele tá se achando Ah, rapaz Ei, Vitor Coisa boa Ah, é a caneca Tá segurando a caneca do senhor Olha lá Ah, coisa boa Eu vou falar com uma devota agora, Rodolfo Fala pertinho no microfone Boa noite Boa noite Qual o nome da senhora? Ilda Tudo bem, Ilda? Tudo Vem de qual cidade? Lá de Florianópolis Florianópolis? É Pertinho ali É, pertinho É, pertinho Lá em Santa Catarina Santa Catarina, isso Coisa boa Coisa boa É isso aí Já veio aqui quantas vezes? Olha, eu vim aqui quando estava bem dizer Não tinha quase nada aqui em Trindade E agora tá voltando Agora tá voltando novamente pra pagar uma promessa É? Que promessa? O que eu gostaria de falar ou não? Uma graça alcançada Uma graça alcançada Amém Amém Quer pedir o que mais pro Pai Eterno? Não, que o Pai Eterno proteja o nosso Brasil Amém Amém Amém, Ilda? Eu quero ser a Deus Vamos rezar a Ave Maria Vamos rezar a Ave Maria junto? Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a seus frutos As mulheres Bendito ao fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Quer falar alguma coisa, Ilda? Não, obrigada Agradecer o Pai Eterno Graças a Deus que Ele me deu saúde Amém E esses 90 anos que eu tô Amém 90? 90 Caminhando bom desse jeito, bonita 91 Amém, animada, Ilda, Ilda, Ilda A Ilda tá animada e você também em casa, hein? Você também em casa, reza conosco nesta noite bonita de terça-feira Vem cá, amigão Vem pra cá Vem pra cá Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem Como é que é o nome do Senhor? Zulmar 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 Tudo bom, Zulmar? Tudo bem Graças a Deus Vem de Santa Catarina Vem de Santa Catarina Palhosa Não, não, gente Calma aí Espera aí Vem pra cá Esse povo aqui é tudo florenopritano Todo mundo aqui é Santa Catarina Todo mundo de Santa Catarina Esse aqui Estamos brincando Eu mesmo, padre É, todo mundo Vem de que? Avião, ônibus Aqui tá a nossa guia A guia tá aqui Agora eu vou entrevistar a nossa guia Agora É, não é essa daqui responsável Pra trazer nós aqui todo ano Coisa Toda noite, a turma boa Nós estamos aqui Lá pertinho de Florianópolis Como é que é? Eu moro bem assim A 30 quilômetros de Florianópolis Pertinho Bem pertinho A cidade lá é? Palhoça Palhoça Coisa boa Coisa boa Você vem com quem? Com a esposa? Com quem é que vem? Vem com a minha esposa Vem cá, esposa do Zulmar Pega o microfone da senhora aí também Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo Como é que é o seu nome? Elza Elza É Primeira vez que tá aqui, Elza? Não, já Quinta vez Quinta vez? É, quinta vez Sempre então Já tá em casa Já Quer pedir o que O Divino Pai Eter Muita saúde Pra mim Pra minha família Amém E pros vizinhos também Pra todo mundo Que ficou lá em casa Pra todo mundo E que vem com nós A nossa excursão A Dona Nina Dona Nina E toda a turma Que vem junto Amém Deixa eu perguntar o Zulmar O que o Zulmar quer pedir pro Pai Eter Segura aí Zulmar O que você quer pedir pro Pai Eter? Você quer pedir o que pro Pai Eter? Eu só quero assim Um respeito político Que é uma coisa que nós estamos precisando Amém Isso aí eu acredito que é um dos Um grande pedido Se puder Certo Nosso Divino Pai Eter Vamos pedir Essa força pra nós E a saúde pra toda a população Principalmente o nosso guia Que tá aqui Amém Pretende vir por muitos anos Amém Então a gente também quer acompanhar ela E trazer um povo Toda a vida cada vez maior Por todos nós A nossa basílica nova Ela tá saindo Tá ficando bonita Tá ficando grande A nova casa do Pai tá linda Isso mesmo A gente quer participar dela Vamos participar se Deus quiser Estamos participando como devoto O Zulmar 16 anos Hã? 16 anos já 16? É 16 anos que a gente participa 16 anos que contribui? Sim O Zulmar Vou aproveitar que você tá aqui Mas a Ilma Elza O Zulmar Mas a Elza Gente Você que tá em casa aí Há 16 anos Eles contribuem Nessa família de amor Nessa família de amor A família dos filhos e filhas Do Pai Eterno Então você também Pode fazer parte 623506-9800 Liga agora 623506-9800 Você já arrependeu de ajudar O Zulmar alguma vez? Não Não né Nunca né Quando a gente pode estender a mão Nunca se arrepende Nunca se arrepende 30 30 30 35 Uma vez 50 Outra vez 40 Um mês você doa um pouco mais Outro mês você dá um pouco menos E vai ajudando Vai Vai ajudando Não é mesmo? E tá ficando grande Ô diretor Põe de novo a foto aí da Basílica Tá ficando linda Tá ficando grande Olha lá Olha lá Olha Por mês aí é dinheiro De concreto É ferragem É mão de obra É família trabalhando ali É trabalho Vamos juntos gente Vamos juntos Construir essa casa de amor Vamos juntos Faça a sua parte agora hein Ligue aí 623506-9800 Ou acesse o portal PaiEterno.com.br Vamos rezar a Ave Maria? Vamos lá Ave Maria Cheio de graças Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Nosso Senhor do Pai Socorro Abençoa a Senhora Muita paz Saúde no coração O Senhor A família Todos Filhos Muita bênção Agora quem fala bonita Ela aqui Obrigado Senhor Faça o microfone Pra ela então Já que ela fala bonito Então vamos ver Se ela fala bonito Vem cá na frente Boa noite Boa noite filha Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Como é que é o nome? Nina Nina? Nina Tudo bem Nina? Graças a Deus Você que traz esse pessoal bonito Aqui de Santa Catarina Sim Alguns anos já Já alguns anos? Mais de 10 eu acho Mais de 10 anos Sim Paramos Paramos na pandemia E depois retornamos Graças a Deus E é sempre uma alegria Estar aqui Gosto Quantas pessoas vieram com você? 44 44 44 Isso Todas ali perto de Florianópolis É da Grande Florianópolis A sua agência está onde? A minha agência é de São José Vira pra frente Faz sua propaganda pra nós A minha agência fica em Campinas, São José Que é a Grande Florianópolis E qual que é o nome lá? Da agência? É É Ricardo Turismo Ricardo Turismo Você não lembra o telefone não? É, o telefone é 048-3241-8836 Muito bem, Nina Nina A gente sempre convida as pessoas a fazer parte E quando vem um guia Como você veio Vem alguém que trabalha na agência de turismo A gente convida Porque vocês são tão importantes Quanto nós, Padre, que estamos aqui Vocês são missionários também Missionários e missionárias Que trazem o povo Que carregam o povo Muita gente quer estar aqui Né E não tem quem ajuda Ah, como é que eu faço? Às vezes não tem o dinheiro A pessoa que trabalha na agência Dá parcela Dá um jeito Né Ajuda de um jeito Ajuda do outro Mas nunca deixe de estar aqui Isso é importante É sim E você, quer pedir o que pro Pai Eter, Nina? Olha, eu só quero agradecer Não costumo pedir Gratidão Por estar aqui Com esse grupo de amigos E É sempre muito bom Poder vir na casa Do Divino Pai Eterno É E que eu possa estar de volta No próximo ano Com a mesma alegria de hoje Meu muito obrigada A todos Amém Vamos rezar a Ave Maria Pela viagem de vocês Pela estadia aqui em Ternade Pela peregrinação Pela volta Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Caminha com vocês, filha Vamos lá? Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Pai Eterno Pai Eterno Abenço Abençoa você Nina Todo o seu trabalho Em nome do Pai E do Filho Espírito Santo Amém Amém Não saiu daqui Não saiu daqui Eu vou chamar o intervalo É um minuto e meio Mãe de Deus Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Teu Espírito De paz E amor O meu coração Tem sede Do meu Criador Envia Senhor Os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar É benção do Divino Pai Eterno É benção de Deus Nesta noite de terça-feira Ao vivo Ao vivo Aqui do Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Trindade Goiás Coração do Brasil Estamos juntos 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 Parabéns Parabéns Vem pra cá Vem pra cá Pra frente E comemorar De Santa Catarina O rapaz Boa noite Vira pra frente Boa noite Tudo bem com o senhor? Tudo bem Qual o seu nome? Zeferino Sabino da Silveira Zeferino Com certeza 60 anos Um casal novo desse jeito Bonito, novo Graças a Deus Como é que é o nome da esposa? Deixa eu falar com ela um pouquinho Segura o microfone Senhora Como é que é o seu nome? Daura Daura Zeferino e a Daura 60 anos de casado No mês que vem Dia 10 de maio 10 de maio Que coisa boa Que coisa boa Que benção Mas vocês tomaram água de onde? Pra estar novo desse jeito 60 anos de casado já Água de Coisa boa Água da cachoeira Na ilha Fala pertinho Água Da cachoeira Na ilha Na ilha Florianópolis Coisa boa Você quer pedir o que pro Pai Eterno, filho? Que nos acompanhe Que nos ilumine Amém Que faça com que nós tenhamos Sempre o caminho certo E inteligência para seguir O que é correto Amém Amém, Zeferino Deus abençoe Você quer pedir o que, Daura? Saúde Saúde pro casal Pros três filhos Pros dois netos Tudo de bom E só isso Amém Vamos que dar parabéns Beleza, Rodolfo Vamos Vamos que dar parabéns Você está andando de casada O que é isso? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Viva os aniversariantes Se sentam de casada Muita bênção Que Nossa Senhora proteja Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vai com Deus Boa viagem Nossa Senhora proteja Parabéns Parabéns Muito obrigado Deus abençoe Parabéns Filho Vai com Deus Tega o microfone Aquele rapaz lá Pega ali por favor Vai com Deus Viu Coisa boa gente O casal aqui Você viu que eu sou um novão rapaz Pois é Ele me disse que tem 86 anos Se eu chegar aos 66 No porte dele Eu já estou feliz Já está feliz Eu também Eu estou feliz Coisa boa Rodolfo tem uma cartinha aqui Daí Holanda Barbosa Luz Opa A Holanda Barbosa Luz Ela manda pra gente É lá do Jardim das Oliveiras Manda pra gente Essa cartinha aqui Dizendo assim Para a família de amor Aos cuidados Do padre João Bosco de Deus Sou eu Ah Que que é isso Pode ler ou não Pai Só se for agora Só se for agora Vamos ler a cartinha Da Iolanda A Iolanda diz assim Para nós Presta atenção Que você que está em casa A direção do programa Boa noite meu pai Ao padre João Bosco de Deus Gratidão Olha que coisa linda Que ela está falando Gratidão Nós Filhos e filhas E netos De Holanda Barbosa Luz Viemos por meio Desta carta Primeiramente Agradecer ao Divino Pai Eterno E também ao padre João Bosco de Deus E toda a sua equipe Rodolfo Vitor Os meninos todos Edinho Lucas Waldinho E toda a equipe Pela realização Do sonho De Iolanda Barbosa Luz De testemunhar Neste programa Oh Iolanda Foi imensa A alegria E a gratidão De todos nós Por mais esta graça Concedida A Iolanda Barbosa Luz Quero ressaltar Que o momento Foi extremamente Abençoado Pois sentimos A presença Do Divino Pai Eterno Naquele quarto E em toda a casa Recebeu toda a bênção Do céu Minha mãe É uma mulher De muita fé E tem recebido Muitas graças E milagres Do Divino Pai Eterno Desde Desde Emprego Para filhos E netos Reconciliação Reconciliação Familiar Saúde Dos bisnetos Assídua Telespectadora Do programa Boa noite Meu pai Olha assim Carta bonita Hein Rodolfo Presta atenção Aí ó Assídua Telespectadora Do programa Boa noite Meu pai Está sempre Atenta Ao horário Mais uma vez Somos muito gratos E desejamos Que muitas pessoas Sejam alcançadas Através da programação E dos testemunhos Gratidão Sempre Maria Auxiliadora Filha Por Yolanda Barbosa Luz A gente fica emocionado Com uma carta dessa Demais né padre Lindo demais A família A família manda uma carta dessa Agradecendo o programa Boa noite meu pai Porque dona Yolanda Que está em casa Recebe por meio do programa Saúde Bênção Proteção do Pai Eterno E eu e o Rodolfo Não somos nada Nós somos né Simples Não somos nada E os meninos estão aqui Somos instrumentos do Pai Eterno É Ele que vai agindo É o Espírito Santo Que vai agindo Na sua vida Na sua casa No seu coração Meu amigo Minha amiga Benção do Pai Benção de Deus E vamos para mais um testemunho Na tela por favor Acompanha aí Você que está em casa Geni Pereira Rufino Carlos Henrique Rufino De Batatai São Paulo No início de 2022 Meu esposo Passou por exames De rotina Ele sentia Que algo Não estava bem E solicitou ao médico Um exame De tomografia Com o resultado Dos exames Foi constatado Que havia uma verruga Dentro de sua bexiga Em seguida Com todos os exames Feitos A cirurgia Foi marcada Juntamente Com a biópsia Com o resultado Da biópsia Meu esposo Foi diagnosticado Com câncer Maligno Durante todo este tempo Acompanhei as novenas Dos filhos E filhas Do Pai Eterno E dei água Estão da capital A genia Rufino Benção 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 do Pai Eterno Muita graça É muito milagre Alcançado E eu vou falar Com mais um casal Que está aqui Para rezar conosco Boa noite Filho Paulo Tudo bem Tudo bem Tudo bem Fica de lado Um do outro Assim Fala no microfone Qual o seu nome Meu nome é Paulo Tudo bem Vem de onde Eu vim de Santa Catarina São José Você está com a caravana Aqui Estou Com a Dona Nina Santa Catarina Coisa boa Paulo É a primeira vez Você está aqui Aqui É a primeira vez Estou gostando muito Muito bonito Graças a Deus Graças a Deus A gente viu A igreja Que está saindo Muito bem Parabéns para vocês Viu lá a obra Que está saindo Uma obra lá Está grande Você é convidado A fazer parte Viu Paulo Sim Faça o seu cadastro Põe o telefone Põe aí o diretor O telefone Para o Paulo Vem Põe o diretor Para o Brasil O diretor Põe o telefone Brasil Interveio 623506980 Vai lá na internet Paulo Faz assim Vai lá no Google Escreve Paieterno.com.br Faça o seu cadastro 20 reais 30 40 50 O que você puder Não vai se apertar Não vai endividar Não é isso Vamos ajudar Não é isso A gente está pedindo ajuda Sim Porque a obra é grande Sem ajuda Ninguém faz nada Não faz nada Viu Paulo Então a primeira vez Você está aqui Viu a obra Está tudo caminhando bem Eu também Graças a Deus E a família Seu esposa Também Namorada Namorada Coisa boa Vieram passear Para dar uma volta Saúde para todos Saúde para todos Do nosso país Que esteja um caminho bom Para melhorar Para todo mundo E saúde para todos Saúde para todos Saúde para todos E o Paulo não quis falar Mas ele fez assim O caminho melhor Quer dizer Um caminho sem corrupção Sem malandragem Sem bandidagem Sem gente passando a perna Nos outros Sem violência Sem violência Dentro de casa Sem violência Nas ruas Sem ódio No coração É um país Pai eterno Que tem gente honesta Trabalhadora Gente de paz Se benção Fazer o bem Todo canto Seja dentro de casa No trabalho Onde for Né Paulo Toda benção do céu Deixa eu falar Com sua namorada Aqui um pouquinho Boa noite filha Boa noite Como é que é o seu nome Ilda Tudo bem Ilda Tudo Primeira vez que está aqui Também Bem vinda Ilda Deus te abençoe Você quer pedir o que O Pai eterno Saúde Paz Alegria Que o nosso mundo Daqui para frente Seja melhor Com essas crianças Que estão nascendo Amém Isso é Ilda Muita violência Hoje em dia Não tem mais amor No coração a ninguém Isso pediu O Pai eterno Pai nos dê amor Ao coração Paz uns aos outros Igualdade Nesse mundo Benção Pai eterno Benção do céu Para todas as famílias Para todos os casais Benção do céu Vamos rezar juntos O Ave Maria Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Pai eterno Abençoe vocês Hoje e sempre Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Saúde Paz Benção do céu Amém Vai com Deus Obrigado 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 De amor Vai agora Vai lá no Google Vai lá no Google E abre Portal Pai eterno Pai eterno Pai eterno.com.br Faz o seu cadastro Reativa o seu cadastro Venha 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 fazer parte Dessa família de amor Espero você Conto com você Ah coisa boa do céu Né bichão Né É isso aí Você tem o telefone na mão aí Parece ou não Tava sim Rapaz Tem muito Participação Do povo bonito Devoto Pai eterno Vamos ver esse negócio aqui Vamos lá Padre Olha só Sueli lá de Vespasiana Em Minas Gerais Ela falou assim Eu peço orações Para o meu filho Isaac Que está fazendo aniversário Hoje Que o Pai eterno Derrame muitas bênçãos Na vida dele Em julho Estarei aí Com fé no Pai eterno Meu sonho Será realizado Bênçãos Padre João Bosco Amo vocês A Maria Araú Araújo Falou assim Deus abençoe Proteja o senhor Padre João Bosco Nessa missão Amo muito esse programa Assisto todos os dias A Maria Auxiliadora Lá de Uberlândia Ela falou assim Amo o programa Assisto todos os dias Um abraço A todos vocês Da equipe da TV Pai Eterno A minha mãezinha Tem 101 anos De idade Manda um abraço Para ela Então um abraço Para a mãe Da Maria Auxiliadora Lá de Uberlândia Ela que tem 101 anos É muita coisa Bom demais A Lucy Reis De Uberaba Triângulo Mineiro Fazendo história Aqui Ela falou assim Peço orações Para a minha saúde Manda um super abraço Para mim A Alba Diniz Lá de Petro Boa noite meu pai Que o pai eterno Nos proteja De todos os males Obrigado Padre João Bosco Pelas noites abençoadas Gratidão A Fátima Campos Lá de Brasília No Distrito Federal Ela falou assim Peço orações Pela saúde Da minha mãe A Terezinha Lá de São José do Ouro No Rio Grande do Sul Ela disse assim Quero pedir orações Para toda a minha família Principalmente Pela saúde Do meu irmão Que está com câncer Pai eterno Obrigado Eu creio em vós A Maria Antônia Faria Pinheiro De Pouso Alegre Em Minas Gerais Ela pede Pela saúde De Ana Carolina E também Pelo Davi A Neide Bittencourt Falou assim Boa noite Boa noite meu pai Peço orações Para mim Também para toda A minha família A Alessandra Lopes De Caeté Em Minas Gerais Ela falou assim Peço orações Em ação de graças Pelo aniversário De Gladiene Bom sucesso Lopes Que foi Na data Do dia 5 de abril A Benedita Reis Ela falou assim Peço orações Para minha filha Fernanda Fernandes Que está com depressão E também para todos nós Da família Fernandes E para todos vocês Da TV Pai Eterno Que Deus abençoe muito A Nádia Mendes Nádia Mendes Lá de Alagoa Ela disse assim Meu filho Cid Clay É devota do Pai Eterno E quero pedir Ao Divino Pai Eterno Que livre meu filho De todo o mal E também Toda a minha família A Maria de Lourdes Ela pede orações Para toda a sua família Também pela saúde Do seu irmão Gilberto Alves De Oliveira Tem mais aqui Hein padre O Danilo Lá do Rio de Janeiro Capital Falou assim Boa noite meu pai Eu quero colocar Um pedido de oração Especial Pela saúde De Marcos de Souza Oliveira A Isabel Ramalho Lá de Berilo Em Minas Gerais Falou assim Padre João Bosco Manda um super abraço Para minha filha Amanda Isabel Que fez aniversário Agora no dia 3 E a última aqui Padre Sandra de Oliveira Lá de Coelho Neto No Maranhão Falou assim Peço orações Ao Divino Pai Eterno Para toda a minha família Assisto vocês Todos os dias Boa noite meu pai Rodolfo Tem algumas pessoas Que mandam No privado aqui No Instagram Padre João Bosco De Deus Vai lá no Instagram Padre João Bosco De Deus E me segue lá É aberto A Alba Diniz Rodolfo A Alba Diniz Oh Alba Toda noite você assiste Nosso programa Oh Rodolfo Pois ela mandou mensagem Aqui A Alba mandou um abraço Para mim Para você E para todo o povo bom Aqui a Elisabeth Nazaré Oh Elisabeth Também toda noite conosco Deus te abençoe Elisabeth A Maria Tereza Adami Oh Maria Tereza Deus te abençoe Filha Nossa Senhora Perpeto Socorro A Maria Luisa Luzia Oh Maria Luzia Deus te abençoe Filha E tanta gente A Lúcia Rodrigues Oh Lúcia A Janaína A Janaína Costa Benção para ela E para a mamãe Que está sempre assistindo O programa também Janaína Coisa boa Coisa do céu E para encerrar aqui Antes de sair Para o intervalo Rodolfo Vou mostrar um negócio aqui Que você não acredita não Ok Deixa eu mostrar Você acredita ou não Quais Se mostrar Talvez né O time de futebol Aqui da TV Pai Eterno Rodolfo Nada mais Nada menos Foi campeão Bicampeão 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 do campeonato imprensa Aqui de Goiás Bicampeão Ganhado da TV Que é filiada da Globo Ganhado de todo mundo aqui E eles estão com a camisa Do Boca Júnior Rodolfo Pois é Estão com a camisa do Boca Júnior Olha quem está aqui O Anteninha Rapaz É Ele pôr o artilheiro Fez o gol do título O gol do título É o troféu De melhor do jogo Rapaz Torcedorzão do Goiás Roxo É Anteninha Padre Ele torce Ele torce mais para o Goiás Que o senhor Torce mais para o Goiás Que eu Coisa boa Vamos para o intervalo Vamos para o intervalo Voltamos já já Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol A esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá milagre Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo um rio Pra me dar a vida Este rio que emana Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Benção, benção Que canção linda Rodolfo Maravilhosa E essa imagem Da Fenda Basílica Aí ao vivo Vem diretor Imagem essa aí Ao vivo Está caindo uma chuvinha Fina aí Aqui em Trindade Olha que imagem Linda, linda, linda Do Santuário Basílica Você a conhece? Ainda não? Ah, o que é isso aí? Pertinho Vem cá rezar conosco Participar Na Casa do Pai Na Casa do Divino Pai Eterno Trindade Goiás Santuário do Divino Pai Eterno Nesta família De amor Família de amor Benção do Pai Eterno E quem manda mensagem Para nós também Rodolfo É a Sônia Pedindo oração Para a mãe dela Dona Maria da Glória Mais conhecida lá em Itaberaí Como Dona Fia Oh, Dona Fia Ah, coisa boa Dona Fia A mãe da Sônia Lá em Itaberaí Benção do céu Também quem reza conosco É o Suesley Ele e a sua esposa A Andréia Oh Suesley É você Suas meninas A Eva A Elisa A sua esposa A Andréia Benção do céu Quem reza conosco Também Rodolfo Nesta noite linda e maravilhosa Antes da oração Eu vou dizer mais dois nomes aqui Diretor Adriana Alves Oh Adriana Alves Deus te abençoe filha E o nosso querido acólito Daniel Nascimento Lá no Triângulo Mineiro Oh Daniel Deus te abençoe filho Benção do Pai Eterno Amém Amém Agora vamos para a oração Vamos demais Você que está em casa Pega a vasilha com água Seu copo com água agora Neste momento dá tempo Rapidinho Vamos rezar diante da imagem Do Divino Pai Eterno Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus 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 Eu creio Mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva 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 Eu creio Eu creio no teu coração Misericordioso Eu creio no teu poder Misericordioso Pai Que fez os homens E mulheres E fez todas as criaturas E fez todas as coisas E faz E continua a fazer Por meio do teu Santo Espírito Por meio do teu amor Misericordioso Pai O Senhor é Santo E por meio do teu Filho Jesus Nos deu toda a força Que vem do Espírito E por meio do teu Filho Jesus Nos dá a vida eterna A ressurreição Eu creio em ti Pai Eu creio Pai Eu creio que o Senhor Neste momento vai curando Tantas pessoas acamadas O Senhor vai curando Tantos relacionamentos feridos O Senhor vai curando Tantos sentimentos entristecidos O Senhor vai curando Tantas pessoas Pai O teu amor misericordioso O que cura Pai Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada No amor pelos irmãos Abençoe Abençoe também Ó Pai Eterno A água que vossos filhos e filhas Colocam diante de ti Pai Esta água que foi colocada Na jarra, no copo, na vasilha Cada um coloca em casa Pai Essa vasilha com água Abençoe Pai Para que seja água pinta Água santa Que lava, santifica e purifica Livrando de todos os males Ó Pai Eterno E a você meu amigo Minha amiga que rezou e reza comigo Reza conosco A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Boa noite Meu Pai Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Testemunhada No amor pelos irmãos Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova